O que é o termocolante? 25 cm por 5 e 13 cm por 5 e 1 comence. O que é o termocolante? 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 lia tisu já passa bem Eu vou repassar tudo de novo e agora eu vou preparar o pt-rábado que vai fazer o pt-rábado e agora eu vou preparar o pt-rábado que vai fazer o pt-rábado. Eu vou alcançar o pt-rábado que vai fazer o pt-rábado que vai fazer o pt-rábado. Eu já repasso. 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 Eu já repasso.